Mel Rodrigues Você criou o bará, bará, bará? Bará, 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 berê, berê Por que que você fez isso? Bará, bará, berê, berê É um refrão muito fácil, né? Eu sei, é algo muito gostoso É o quê? É bu****? Por conta do sertanejo que tem uns refrões fáceis Eu falei, pô, vou fazer um também, né? Você criou no banheiro, criou na cama? Foi numa boa, tranquilo na sala mesmo Tocando um teclado, né? Porque é fácil criar bará, bará Tem que criar uma coisa mais difícil Manda o Caetano Veloso Inspira do Chico Não deveria existir o serial killer Desse cara que cria bará, bará Você criou isso, a p**** fácil O Caetano Veloso demora um ano pra fazer uma música Um ano Senta todo dia na cadeira Ah, mas bará, berê, é uma letra muito fácil É chiclete, gruda na cabeça, né? Vai tomar no seu c**** Aí o cara vai lá, senta numa cadeira Bará Biri, não Biri é chato Bará de novo Bará Aí vai o quê? Qual que são as vogais? Ah, é Berê Repete isso Bará, 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 berê, berê, berê Ou seja Isso é o demônio mesmo Não, a gente trabalha muito Agora a gente criou um cavalinho que tá fazendo o maior sucesso Como é que é? Essa mulher enlouqueceu Essa mulher enlouqueceu Que que é enlouqueceu? Você é português? Essa mulher enlouqueceu Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Entendeu? Vambora 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 Listo Vambora Vambora